Um grande sucesso nessa linda composição, por favor, Regis, o programa é seu. É o gestão desse Brasil! Todas as crianças, peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente Quero amar somente a ti Eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Só pra te ver Sou pequeno Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te ver Largo tudo pra te seguir Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha vida Mexe com minha vida Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre Faz um milagre Faz um milagre Faz um milagre Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre Faz um milagre Senhor Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior E o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre Faz um milagre Faz um milagre Parabéns 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 Lindo Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Que bom né Que bom né